Teve uma época que tudo era muito organizadinho, o tempo do trabalho no local do trabalho, o tempo da casa e da família e o tempo do lazer. E de uns anos para cá a gente tem começado a ver que tudo isso está se misturando, começaram umas interferências do trabalho na casa, uma ligação, e também da casa no trabalho, ou da gente estar no lazer e trabalhar um pouquinho. Enfim, essa tendência se acelerou loucamente nesses tempos de Covid, porque a gente está fazendo tudo meio junto. Inclusive, os nossos espaços estão sendo multiuso, aquele espaço da casa que é para o trabalho, para o lazer e também para a família. Mais do que nunca, a tendência que veio para ficar.